Nós estamos aqui no Museu de Unaí e, dicas de passagem, um café da tarde com muita alegria entre amigos para anunciar o primeiro concurso de estandarte da Romaria de Santo Antônio do Boqueirão que hoje lança esse concurso. E para trazer maiores informações, eu converso agora com o diretor do Museu, Luiz Anselmo. Como surgiu essa ideia desse concurso, Luiz? Essa ideia surgiu de prestigiar realmente a festa. Esse ano temos aí um número redondo, 270 anos e uma maneira de estar tendo uma interatividade com os artesãos também, que a Secretaria de Cultura tem prestigiado muito, está levantando, está alavancando o artesanato na cidade, prestigiando as pessoas que fazem essa arte. Então a gente teve essa ideia de fazer esse concurso de estandartes, que sempre são de cunhos religiosos. Como turismo também é uma festa muito importante, porque ela traz romeiros de toda uma região. Um local que tem ali 40 famílias durante o ano, fica com aquela quantidade de gente. Então é uma expressão tanto da cultura quanto do turismo, além da fé, que atrai. E a expressão cultural que eu falo, além pela tradição da festa, você vê chegando ali romeiros de barco, romeiros de bicicleta, romeiros a pé, romeiros nos carros de boi. E eu acho que valorizar esse aspecto cultural é muito interessante também para o município. E a gente não está em tantos registros da festa. Queria muito nessa gestão poder fazer as filmagens, poder dar uma visibilidade para a questão cultural também da festa. Estandarte é uma peça única, confeccionada com base em juta, armação em vareta de bambu, encapado de fita de cetim, cordão trançado de algodão e foto em tecido de algodão do santo escolhido a ser homenageado. Neste ano, Santo Antônio do Boqueirão. Pode ser usado madeira, geralmente é na base de pano, mas pode pôr madeira, pode pôr metal, pode pôr argila, o barro, do jeito que a pessoa quiser montar, desde que seja estandarte e que tenha esse formato aqui. A maneira dele fazer, aí vai da criatividade de cada artesão que quiser apresentar o seu trabalho para concorrer. É inéditos e ficarão expostos lá, tem a premiação, que não é esse o atrativo. A ideia é que as pessoas vão motivadas mesmo para mostrar a sua fé através da arte. Freire Geraldo, uma festa então cultural e religiosa e lançando o primeiro concurso, que tem um significado estandarte. Tem. A gente está muito feliz com essa parceria com a prefeitura e especialmente com a Secretaria de Cultura, porque é um jeito a mais que nós temos de divulgar a participação das pessoas na festa de Santo Antônio do Boqueirão, que é uma festa que une religião e cultura, religião e tradição, devoção e arte. Nós tínhamos lá, por exemplo, e queremos até retomar, falamos com a Luciana, concurso de poesias. Alusivo à festa, a Romaria de Santo Antônio do Boqueirão. Fizemos muitos concursos durante vários anos, depois a gente, infelizmente, deixou a ideia morrer. Vamos retomar isso no ano que vem, se Deus quiser, envolvendo as escolas com a Romaria de Santo Antônio do Boqueirão. E esse ano a Luciana nos propôs essa parceria de um concurso de estandartes, alusivo à festa. E esse ano são 270 anos. Nós estamos, assim como paróquia, super felizes. Eu também, como parco, na condução da paróquia, estou super feliz com essa iniciativa, com essa parceria. As inscrições para participar do primeiro concurso de estandartes da Romaria de Santo Antônio do Boqueirão, 270 anos, estão abertas. Isso, então, o primeiro colocado vai ser 500 reais, segundo colocado 300 e o terceiro 200 reais. Assim, a paróquia assumiu essa parte, a participação dela nesse primeiro concurso de estandartes Santo Antônio do Boqueirão. A gente sabe da história desta festa, que é a maior festa religiosa do Noroeste de Minas. Eu acredito que até do Estado de Minas. Então, deixo aqui o espaço para o senhor convidar os romeiros para participar dessa festa, que é uma festa cultural, mas, sobretudo, religiosa, e que as pessoas possam, de fato, participar do concurso de estandartes. Isso, assim como a Luciana acabou de dizer aqui, que de parte da Prefeitura, muitas coisas já estão caminhando. E eu estive no Boqueirão hoje e vejo, os tratores estão lá, o povo está lá trabalhando, limpando o Boqueirão. De parte da igreja também, já fizemos várias reuniões com a comissão que prepara a festa. E a gente já está aí, o cartaz deve sair já na próxima semana, o cartaz com toda a programação da festa do Boqueirão. Nós temos adesivos para colocarem nos carros, quem puder nos emprestar e ouvir do traseiro do carro, pode passar lá na Secretaria do Convento, pegar um adesivo para colocar. Está escrito lá, Boqueirão 2018. Pense numa festa boa. Então, participe com a gente. As inscrições estão abertas a partir de hoje até o dia 19 e dia 28 está estabelecido o prazo para entrega aqui no Museu Municipal dos estandartes propriamente ditos. Aí, foram cinco jurados, uma comissão de cinco pessoas selecionadas entre artista plástico, a própria pessoa que nos passou o modelo do edital, que é uma pessoa de Montes Claros, que já faz esse concurso lá há muito tempo. O presidente da Associação dos Romeiros é nosso jurado. Então, nós estamos aí, a paróquia também vai indicar alguém. Então, nós estamos ainda com cinco jurados que vão selecionar 20 estandartes que estarão sendo expostos lá no Boqueirão. E dentre esses 20, nós teremos o primeiro, o segundo e o terceiro colocados, que serão os premiados. Uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Museu Municipal de Unaí e Paróquia Nossa Senhora da Conceição. O objetivo é manter a tradição da Romaria e manter viva a chama da fé dos Romeiros, que respeitam e admiram Santo Antônio do Boqueirão. A Romaria de 2018 será de 9 a 14 de junho.